oi pessoal estamos aqui com mais um vídeo do canal hoje jogando minecraft mas tipo os itens são tudo trocado tipo aqui não dá pra ver né porque só são alguns que tipo aqueles lá que dá para fazer sabe então vamos lá bora para o vídeo então aqui ó eu nasci aqui nessa nessa ilha eu vou pegar madeira que é importante porque não pegar madeira é muito importante a madeira aqui é madeira tá deixa eu ver aqui que fazer com a shim table que uma bigorna oxê uma bigorna como assim tá né nossa posso fazer tá vamos ver o baú que que é tá o baú é bom tá deixa aí não eu quero fazer uma eu quero fazer uma preciso pegar uma madeira eu quero fazer uma picareta um momento amigo epa 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 olha lá golfinhos que legal oi dona aranha tudo bom deixa eu pegar aqui madeira que aquele esqueleto me tirou dali que ele pegou a madeira só para ele aquele esqueleto gosta de madeira e olha ele olha ele e esqueleto bom madeirinha 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 oi peguei sep madeirinha madeirinha pegando madeirinha agora vou pegar aqui uma picareta e uma espadinha vem esqueleto vem agora vem pra cima esqueleto cadê tu escreve a tudo bom amigo meu objetivo nesse vídeo achar de amor só isso tá deixa eu ver aqui vou cavar para baixo não deixa fazer primeiro uma nem água olhando em água olha achei uma caverna aquática ou achei fero deixa eu pegar fero pega ferrinho pega ferrinho pega ferrinho pega ferrinho pega ferrinho agora nada 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 Vai para cima, isso, deixa eu respirar um pouquinho, é importante respirar, agora eu vou debaixo d'água, pegar ferro para pegar diamante, ia que hora lava, pera, eu vi diamante, eu vi diamante, diamante, achei, que fácil, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, morri, caraca, não sei bem da folha, sabe que é uma folha, agora eu vou, achei diamante, foi muito fácil, vou fazer um, uma coisa, um, como é que é a fornalha, mas cadê a fornalha, mentira, aqui está a fornalha, não, não, está me zoando, é a fornalha, é a fornalha, vamos aqui com combustível, pegar diamante, pegar mais ferro lá embaixo, descendo, cadê o ferro, pega rápido, pega rápido, e eu tenho que ir morrendo, tá, deixa eu respirar, deixa eu respirar, agora volta, 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 subindo, 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 deixa eu ver o que tem para cá, acho que não tem nada, ou tem, sei lá, caraca, essa caverna subaquática é gigante, eu vou morrer, eu vou morrer, está vendo, está de noite, por que eu nasço sempre na folha, vai entender Minecraft, é Minecraft, é Minecraft, Minecraft, não sabe quando Minecraft vai te trair, e afogado está atrás de mim, né, é claro, e aí afogado, beleza, tá bom, não preciso, que que é aquilo, a lula morrendo fora d'água, Eita, quase fiz uma espada de ferro, que eu preciso para fazer uma picareta, vou fazer uma picareta, fiz uma picareta, ok, cadê o buraquinho, aqui, buraquinho, até preciso aqui de um lugar para respirar, então deixa eu abrir aqui, respira, respira, isso, agora volta, pegar o diamante, deixa aqui, sabiam gente, que nessas bolhas aqui, nessas colunas de bolha aqui, dá para respirar, eu descobri isso num vídeo lá que eu vi, tá, agora pega, 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 isso, peguei, agora está muito escuro, preciso de carvão, peguei um diamante, isso, tem mais, tem mais aqui, que eu estou vendo, tá, então é isso, não tem mais o que fazer, né, tá, bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, se gostaram, inscrevam no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, e daí também eu vou começar uma nova série aqui do canal, que é de, como é que é o nome? Ah, GTA para Android, GTA San Andreas para Android, só que desafio, que vocês vão ter que me mandar desafios para eu fazer no GTA San Andreas, então é isso, até mais, deixem like aí embaixo e...